O sol nasce pra todo mundo, mas a sombra é pra quem planta. O dinheiro parou. Bom dia. Eu agradeço. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Geralmente as pessoas não escutam o que eu falo, quando vocês falam, não, não quero. Aí eu falo, tenha um bom dia. Eu agradeço, moço. Você não quer por quê? Porque não quer mesmo? Não quer mesmo. Você gostaria do Mendes? Eu tenho Mendes. Não também? Ah, tá evitando doce? Para com isso. Bom dia, meu amigo. Valeu, Eucalipto? Dois reais. Três por cinco, senhor. Oi? Graças a Deus não fumo mais, moço. Faz cinco anos eu tô liberto. Deu dois contos. É dois reais? Ai, já. Muito obrigado. Quando precisar, ó. Vambora, abençoados! Cheguei! Vambora pra pista. Faturar e aquecer os bolsos. Já tá quente. Já tá bom calor, velho. Ah, Maria, eu vou ficar só um pouquinho de blusa que bate o ventinho ali de frio. Mas já o tiro. Ainda bem que eu trouxe uma fininha hoje, né? Pra quem não me conhece aí, meu nome é Augusto Rocha. Sou empreendedor das ruas. Vendo meus produtos, vendo minhas balas e vendo o que sentir no coração a gente tá vendendo, bebê. Onde eu mostro uma possibilidade? Trabalho. O que eu mostro é trampo. O que eu mostro é... É... Pô, é uma renda extra. É uma renda fixa. Sabe? Aonde você só precisa ir lá pra rua, botar a cara, oferecer o seu produto. É... É simples, mas não é fácil. É trampo. Dedicação. E principalmente, quando pega esses tempos assim, ó. De solzão, vocês se cuidam. Já tô preparadinho aqui no protetor. Todo encapadinho, bichinho. E agora a gente vai arrepiar, certo? Trampo. Eu nunca falei aqui que é fácil. E não vai ser fácil. Mas também nenhum lugar vai ser fácil. Todo lugar é cansativo. Você trabalhar pra... Dentro de uma empresa é cansativo. É estressante. É... Pô, é várias coisas. Sabe? E a mesma coisa você trabalha pra você. Então, eu escolhi esse trabalho. Ah, bichão! Direto pra esse barulho, já percebeu? E graças a Deus aí, pô. É o meu trampo. Aonde eu mostro pra vocês. O que vocês têm que fazer? Mano, levantar, botar a cara e já era. Eu não posso fazer nada mais pra vocês. Entendeu? Assim, eu passo uma visão. Ninguém pode fazer mais do que você quer do que você mesmo. Certo? Ah, pô, eu quero... Você tem que se empenhar. Tudo na... Você... Mano, você acha... Acha que eu gostaria de levantar bem cedo? Bem cedo e ir pra rua trampar? Mano, acho que não posso ir na cabeça de ninguém isso. Caramba, tem que trampar. A gente faz o que a gente tem que fazer, tem que ser feito. A gente tem um propósito de melhorar de vida ou então você vai ficar para agitando o resto da vida. Se você não colocar uma meta, levantar o rabo da cama e ir pras cabeças acreditar naquilo que você almeja, não é eu que vou fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Só você mesmo pode mudar a situação. Só você mesmo pode mudar a realidade que você se encontra. Às vezes não tem nenhum pão, não tem nenhum puto no bolso aí e... Pô, ai, vergonha de vender na rua. O que os outros vão pensar de mim, meu Deus? Meu Deus do céu, velho. Enquanto você pensar assim, você vai continuar nessa situação que você se encontra. Enquanto você ligar o que os outros estão falando de você, você vai continuar desse mesmo jeitinho nessa vida. Mano, o resto da vida, continuando pensando dessa maneira, sabe? Vergonhinha do que os outros vão pensar de mim. Pelo amor de Deus, filho. Levanta esse rabo da cama aí e corra atrás do seu objetivo. Para de depender das pessoas. Para de ficar dependente, viu? Aquele que te sustenta, uma hora pode meter o louco e não sentar mais, viu? Acorda pra vida. E vai trabalhar. O que eu apresento nesse canal é trabalho. Já deixa aquele... Cheguei nos comentários, porque o dinheiro tá andando pra todo lado. É dinheiro, é dano! Pra todo lado. E eu vou atrás dele. Vou na fonte, bebê. Onde é a fonte? É na pista. Diretamente quentinho. Vambora. Vambora. Obrigado por estar bem. Obrigado pela cura. O Senhor me curou. Glória a Deus. Só gratidão ao meu pai. Deixa o like aí, galerinha. Galerinha. Vambora. Começando com a de eucalipto. Já tá quente, hein? Aqui bateu o ventinho frio. Sabe o que é isso aí? Deixa nos comentários se vocês sabem o que é isso aí. O dinheiro parou. O Augusto chegou. Bom dia, Senhor. Obrigado, Senhor. Bom dia, com licença, Senhor. Valeu, eucalipto, Senhor. Obrigado, eu. Tenho um bom dia. Obrigado. Ótimo dia. Valeu, eucalipto, Senhor. Obrigado, valeu. Valeu, eucalipto, senhores. Obrigado, irmão. Bom dia, motor. Valeu, eucalipto. Ótimo dia, cara. Vamos correr aí. Bom dia, senhores. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Senhor. Ótimo dia. Bom dia, moço. Muito obrigado. E aí, meu amigo. Bom dia. Valeu, eucalipto. Ótimo dia pra vocês aí, viu? Bom dia, Senhor. Valeu, eucalipto. Bom dia. Valeu, eucalipto, Senhor. É dois, Senhor. Bom dia, desculpa. Dois reais, três por si. Muito obrigado, Senhor. Um ótimo dia. Valeu, eucalipto, moço. Obrigado. Vou falar mais de perto aqui, ó. Fica mal longe, né, no vídeo. Ô, meu irmão, tudo bem? Olha o cara que comprou uma paçoca lá. Valeu. Nem deu tempo pra falar ainda. Ainda não deu tempo pra parar e falar com ele. Ele comprou uma caixa e me deu cem. Enfim, vocês já sabem a caminhada toda. Você viu aí, ó? Aí o rapazinha veio com um real. Preciou, é dois reais. Aí foi lá, pegou um real. Dois reais. Bom dia, moço. Ótimo dia. Que bom, botou? Me agradece, irmão. Digo bom dia, hein? Valeu, bom dia, Senhor. Obrigado. Bom dia. Valeu, calipto. Ninguém compra, pô. Pra parar o preço do produto, não tem medo, não. Valeu, calipto, Igor. Fih, um bom dia. Descorrida aí, irmão. Valeu, valeu, calipto, Senhor. Dois reais, três por cinco, Senhor. Faço quatro por seis. Quatro por seis vai sair um e cinquenta cada. Dá licença, viu? Muito obrigado, que um ótimo dia, Senhor. Valeu. Valeu, calipto, Senhor. Dois reais. Ótimo dia. Tem. Tem que parar ali pra pegar. Ó lá, tá vendo? Quer compra? Ó o cliente, ele já tem medo. Ó. Você é seguidor, né? Sério, é? Da hora. Ah, esse é o do carro. Com a esposa. Da hora, irmão. Vou pegar aqui. Aí, galerinha, aqui é o Meds, ó. É o parceiro. Da hora essa situação. Como é que tá, tudo bem? Dá o bem que você pediu, tá vendo? Quem conhece sabe. No colorido, acabou. Acabou até no meu estoque lá. Eu tenho que repor. Esse é de uva, de orkut. Três por cinco. Salva lá. Eu vou salvar aí. Tudo bem e você? Você viu o abraço que eu mandei lá pra vocês? Vi. Você viu? Não viu nada. Vi. Satisfação, viu? Mas depois que eu vi o nome da sua esposa no Pix, eu não lembro hoje. Mas... Yara. Eu vi, eu falei, ah, caiu o Pix aqui. Yara, é isso mesmo. Que senhor? Muito obrigado. Irmão, satisfação, viu? Prestigiar, já sabe. Fique em paz, fique em paz. Tranquilão, tá a hora, pô. Muito obrigado aí pelo carinho, mano. Tô gravando aqui, tô gravando. Vai escutar lá. Satisfação aí, meu parceiro. A esposa e ala. Com sangue bom. Tamo junto. Mano, energia top desse cara, mano. Sabe um energia, um cara apençoado, com um sorrisão no rosto? Tá a hora, satisfação mesmo. Quem conhece, já sabe. Tem menos, tem. Marca aí, R$5 no Pix já. Você viu lá, duas vendas, no mesmo sinal. O senhor já viu o farol aberto, aí ele falou assim, ó. Já fala assim, R$2. Pra ele saber o valor do produto. Entendeu? Hoje o movimento tá mais que o normal. Graças a Deus. O dinheiro parou. Bom dia. Eu agradeço. Tenho um bom dia. Eu que agradeço. Geralmente as pessoas não escutam o que eu falo. Quando vocês falam, não, não quero. Aí eu falo, tenha um bom dia. Eu agradeço, moça. Você não quer por quê? Porque não quer mesmo? Não quer mesmo. Você gostaria do Mendes? Eu tenho Mendes. Não, tá bem? Até vindo doce? Para com isso. Tenha um bom dia, viu? Valeu, moça. Obrigado por baixar o vídeo aí. Bom dia, meu amigo. Ótimo dia, cara. Valeu, cara. Diga pra nós. Valeu, motor. Obrigado. Bom dia, moça. Muito obrigado. Bom dia, senhor. Obrigado, irmão. Bom dia. Bom dia, senhor. Eucalipto. Muitas pessoas vão olhar pra você. Bom dia, amigo. Ótimo dia, cara. Bom dia, meu amigo. Valeu, eucalipto. Dois reais. Três por cinco, senhor. Muito obrigado, Guerreiro. Vamos juntos. Ótimo dia. Vende ou não vende? Só falar o preço. Sorriso. E um olhar sincero. Abre porta às TVs. Inteiro de uma vez por todas. Você está vendo? A abordagem. Ofereço. O que é pra comprar? Por quê? Dois reais. Espera aí, meu irmão. Vou caçar aqui. Entendeu? Bom dia, moça. Obrigado, meu. Você viu eu interagindo com a moça? Nunca vi a moça. É a interação, filho. A próxima vez, quando ela quiser comer o doce, ela vai me procurar. Bom dia, senhor. Valeu, eucalipto. Ótimo dia. Bom dia, meu amigo. Com licença aí. Desculpe o couro. Valeu, eucalipto, senhor. Obrigado. Deu um bom dia, senhor. Bom dia, moça. Valeu, eucalipto, moça. Muito obrigado. Deu um bom dia. Quer, senhor? Bom dia. Valeu, eucalipto, senhor. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Valeu, eucalipto, senhores. Valeu, eucalipto. Obrigado. Valeu, eucalipto, senhor. Bom dia. Obrigado, senhor. Tenha um ótimo dia. Mano, eu não tenho por que olhar de cara feia. Eu não tenho por que eu não ser feliz, sabe? Cara, aparentemente, tá meio murchando o pneu. Você viu? Aí tá tudo certo. É a observação total. Observação... Deixa o like aí, pessoal. Passando a visão dessa. Encontra um espaço onde não tenha ninguém. Não tem que ter ninguém. Não tem que ter ninguém. Porque muitas pessoas já tem, já trabalham lá, já vivem daquilo. E muitas pessoas vão e querem atrasar elas. Então, mano, tem que procurar espaço. O que mais tem no mundo é semáforo. Beleza? Principalmente duas faixas, senhor. Não tem como trabalhar outra pessoa. Não faz sentido. Se tiver quatro faixas, aí eu trouxe ideia. Bom dia, meus. Obrigado. Bom dia, meus. Já botou? Obrigado, senhor. Bom dia, senhores. Valeu, Eucalipto. Muito obrigado. Tenho um ótimo dia. Bom dia, senhor. Bom dia, Marinha. Oi? Oh, dá uma. Graças a Deus, não fumo mais, mano. Faz cinco anos eu tô liberto. Deu dois contos. É dois reais. Muito obrigado. Quando eu precisar, ó, tem o Pix. Aí você leva o papo. Ah, você dá o cartãozinho. Isso, aí você leva. Eu quero levar mais três por cinco. Não, não, obrigado. Não, 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 não. Entendeu? Aí é da hora, hein, mano. É isso. É um cara legítimo. É, meu irmão. Tem pão de correr, não. Opa, aí eu tava caçando aqui o papelzinho. Eu já faço por causa disso, porque as pessoas estão sem o dinheiro físico, né? Aí eu mando pra elas, ó. E aí elas falam que nem você. E pô, da hora, mano. Da hora, mano. É, já sabe, viu? Valeu, obrigado. Tenho um bom dia. Tamo junto, cara. Boas corridas aí. Trás corridas. É nóis. Ó os menores. Dez queira aí. Tá ligado, adeus do fumares. Menor que é... Olha lá, viu? Olha a abordagem. Ah, não tem dinheiro. Pera aí, fio. E ele caçou ainda. Ele ficou assim, ó. Sabe? Ficou curando dinheiro e achou dois reais. Mas eu já ia mandar o pico pra ele, ó. Ele ia levar se não tivesse o dinheiro. Venda ou não, velho? Foi quantas vendas já aí vocês viram? Dias a Deus, pegou. Bom dia. Com licença. Mário Carito. Me agradeço. Tenho um ótimo dia, moça. Bom dia, senhor. Mário Carito. Me agradeço. Tenho um bom dia. Bom dia. Valeu. Dias, senhor. Obrigado. Obrigado. Aqui no bolso da frente é melhor. Tá mais fácil, eu acho. Por enquanto, tá com a blusa, né? Bom dia, senhor. Com licença. Valeu, Carito, senhor. Muito obrigado. Tenho um ótimo dia. Valeu, cara. Bom dia, meu querido. Valeu, Carito. Valeu, Carito, senhor. Obrigado, irmão. Tenho um ótimo dia. Dias, senhores. Pessoas vão olhar um cara de nojo pra você? Bom, aqui e em qualquer lugar. Mas coloca na sua cabeça o seguinte. Ó, as pessoas estão achando que eu sou doido e você nem deixou seu like ainda, viu? Eu sou todo observando isso aí. Meu amor de Deus, não custa nada. É um apoio ao canal. Apoie o canal dessa forma. Deixa o like e deixa um cheguei nos comentários põe um foguinho, deixa um emoji. Deixa lá. Não custa nada não, pessoal. Isso aí ajuda bastante, pô. Valeu? E, entendo de uma vez por todas, existe mais pessoas boas, mais pessoas pra abençoar do que mais pessoas ruins, certo? Então, coloca na sua cabeça. Pessoas vão e vai insistir e sempre vai insistir. Não não esquenta a cabeça, não. Vai ser o trampo. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Valeu, calipto, senhor. Muito obrigado. Bom dia. Valeu, calipto, moça. E agradeço. Tenha um ótimo dia. Bom dia, Miguel. Obrigado. Estão nas corridas? Boas corridas, meu irmão. Tamo junto. Moça, desculpa. Eu vi que você deu uma olhadinha, mas se interessou pelo produto, não tem dinheiro. Exatamente. Eu vi que você se interessou. Então, faz o seguinte, fica no seu conforto aí. Quando você chegar ao seu destino, você me manda. Ah, tá bom. Tudo bem? Ó, é dois reais, três por cinco, quatro por seis. Levando quatro, vai sair um e cinquenta cada. É quatro por quatro. Tá. Vai ser seis reais, tá bom? Tá. Eu vi que você olhou assim, né? Geralmente eu vejo as pessoas... Agora você já sabe. Se precisar, só me mandar no Pix. Tá bom? Tá tudo bem. Não precisa mandar comprovante nem nada, tá? Tenha um ótimo dia. Valeu, moça. Se precisar, estamos aí. Bom dia, amigão. Eucalipto, dois reais? Muito obrigado, tio. Bom dia. Bom dia, senhor. Muito obrigado, senhores. Ótimo dia pra vocês. Viu como que é a jogada? Porque eu vi que ela olhou. Ela olhou por ela assim, olhou pro outro. Muitas pessoas fazem isso, disfarçando de nós. Mas ela olhou pra mim, falou... Aí olhou pro lado, olhou pro outro. Aí eu falei, pô, ela quer e não tem dinheiro. Viu a pegada? Você se interessou? É assim, pô. Conversa. Isso é venda. É trocar ideia, conexão. Isso é uma conexão verdadeira. Papo reto nas bolinhas do zóio. Nas bolotas do zóio. Eu sou muito feliz. Bom dia, meu amigo. Vale de eucalipto? Muito obrigado. Bom dia, mano. Vale de eucalipto, mano. Tenho um ótimo dia. Agradeço. E, rapaziada, hein? Eucalipto? Pô, filho, hoje não. Hoje... Hoje? Hoje não, porque quarta eu peguei. Três patóis. Quanto que eu peguei três patóis? Olha. Quarta-feira. Hoje é bala, senhor. Não, mas hoje... Tenho um bom dia, viu? Vai que cola. Não é não? É, meu parceiro. Tenho um bom dia a você. Essa aqui é pra adoçar o dia de vocês. Não, não é nada, não. Não. Mas você não pode aceitar meu brinde? Então, aceito com o coração, pelo amor de Deus. Tá tudo certo. Valeu, meu irmão. Deu um ótimo dia. Valeu, meu irmão. Bom dia. Valeu, peraí. Valeu, meu irmão. Obrigado. Boas corridas aí, meu irmão. As corridas, boas corridas. Boas corridas aí. É nóis, cara. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Quarta-feira eu comprei em você, irmão. Hoje não. E é bala. E ele comprou o paçoca. Tá vendo? Olha, é o que eu senti. Eu sinto. Não é pra montar nada. É assim. Eu sou de um dia a dia. O cara foi bom por mês, sabe? Aí, mano. Toma aí pra adoçar seu dia. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom dia, senhores. Com licença. Vale de eucalipto. Tenho um ótimo dia pra vocês, viu? Obrigado aí, cara. Já botou? Obrigado, meu irmão. Ótimo dia. Bom dia, senhores. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Bom dia, botou. Boa corrida. Bom dia, senhores. Bom dia. Com licença. Vale de eucalipto, senhor. Interessa? Obrigado. Bom dia. Obrigado. Boa corrida, cara. Bom dia, senhor. Obrigado. Bom dia. Vale de eucalipto. O cara chamando ali, ó. Carinjinha com os motoboy, hein? É dois reais. Três por cinco, senhor. Bom dia. Com licença, viu? Até eu achar. Mas eu não quero, não. Só quero. Pega, pô. É três por cinco. Não sou um mesmo. Tem certeza? Sim. Muito obrigado. Desenvolvimento. Ótimo dia. Ótimo dia, boy. Valeu. Eita, bichinho. Eita, bichinho. Quase torce o pé ali, velho. Fica ligeiro no boy. Fica ligeiro na correria. Aí, ó. A moça me deu três. Três reais, caixinha. Acho que é filho dela. Não sei qual que é a pegada. E... Ela vai... Ah, não quero não. Tá vendo? Tô certo, pô. Qual que é a... Mano. Tá muito bom, mas eu vou arrepiando aqui, tá, bispoz? Beleza? Acho que deu pra vocês verem a visão aí. E é isso, pô. Deixa o like aí e vamos acompanhando, tá? Acabando a caixa aqui. Iniciei... Dez pra sete. Ó, em meia hora... Falta seis balas. Seis balas faltam pra acabar. Na hora que eu fechei o vídeo, vendi mais quatro. Depois mais três. Show de bola. Glória a Deus. Sete e vinte e cinco agora. Trinta e cinco minutos, quer dizer. Vou andar da carruagem. Eu já vou abrir a outra caixinha de eucalipto. Eu trouxe três caixinhas de eucalipto hoje. Não sei o que me deu hoje. Falei, vou levar três caixinhas de eucalipto. Aqui, ó. Aqui ela tá acabando, né? Aí tem uma essa. Olha a outra. A outra tá ali debaixo da água, ó. Olha a outra lá. Tá vendo ali, ó? Agora vai abrir mais uma. Show, show, show. Eu acho que eu trouxe quatro de metros. Três paçoca. Enfim, tá tudo organizado aqui. Minha mamita. Não vou mexer não pra... Vou arrepiar. Em quarenta minutos saiu uma caixa dessa. Show de bola. Graças a Deus. E tamo indo na segunda. Já mexeu a segunda já, hein? Sete e quarenta agora. Sete e quarenta. Show. Arranca essa energia que tem dentro de você. Você é tão poderoso, mano. E vocês não sabem disso. Sabe por que vocês não sabem? Porque vocês ficam dando ouvido pro que os outros pensam de você. Enquanto vocês correm, mano. Que nem eu falei no começo. Correr atrás do seu objetivo. Você vai ver como a vida vai mudar, mano. O rapaz olhou, me chamou. Aí ele olhou as notas dele. Pô, só tenho vinte reais, mano. Deixa pra lá. Peraí, por que deixa pra lá, meu filho? Eu troco. Ele troca, então me dá aí. Entendeu? Eu ando preparado. Eu trago meu troco. Eu levo só tudo. Eu trago trinta e três de troco. Trinta e três. Duas. Vinte de cinco. Vinte de cinco, né? É quatro notas de cinco. E dez de dois. E três reais de moeda. Mundão é pros fracos não, pessoal. Mundão, fio. Tem que meter as caras. E acreditar naquilo que você almeja. Aquilo que você acredita, sabe? Pode ser, mano. Não pode deixar se abalar. Não pode. Entendeu? Porque, mano, o tempo tá passando. Você revolta, mano. Agora. Sabe? Você tem que fazer o trampo. Vai lá, faz o trampo. Eu não falo só de vender na rua, não, pô. Aquilo que você almeja. Aquilo que você deseja. Acabando, hein? A segunda caixinha de eucalipto. Ué, Glória. Oito horas. Uma hora e dez que eu tô na pista. Vai cair no pico, bebê. Mais seis. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco balinhas da segunda caixinha, hein? Oito e cinco, bebês. Já vou abrir a outra ali, filho. Eu tenho esse três de eucalipto. Olha que vendas aí, imprevisível. Eu vendi praticamente duas caixinhas dessas em uma hora e vinte. Uma hora e vinte? É. Uma hora e vinte, uma hora e dez. Por aí. Tá vendo? Chutando baixo. Chutando baixo. Uma hora e vinte, uma hora e dez. Já foi uns setenta, oitenta reais de lucro. Já abasteci a terceira. Vamos lá, bebê. Vai dar oito e dez. Três de eucalipto e foi, ó. Certo? Certo? Tô no mentos aqui, mano. Tô no mentos aqui, mano. O mentos tá devagar, hein? Graças a Deus, vem dia de eucalipto. Já estourou de manhã. Vai dar onze horas. Quatro horas de trampo. Ficar o mentos aqui, ó. Vou pegar a paçoquinha. O cliente pediu a paçoquinha aqui. Abrir. Vou aproveitar, mano. E abrir a paçoquinha pra estourar a paçoca. Onze e dez, velho. O mentos não saiu quase nada. Mas faz parte. Graças a Deus já faturamos bem. Tô na paçoquinha aqui pra ver se vira, né? Se vai. E o mentos travou. Ficou uma hora ali pra sair dois mentos. Mas é isso. Já que abriu... Olha só, tá judeando, hein? Sem protetor aqui, senão ave maria. Aqui aguente. Vamo indo. Falta quarenta, a paçoca. A minha sombra. A minha sombra é um ar. Sombrinha. Onde não é o poste e a placa. É que o poste fica mais distante lá. Encerrei meio dia. Fiquei cinco horinha na pista. Vou partindo. Olha o que salvou hoje aqui, ó. Novamente, né? Salva direto. Eucalipto. Show. Três caixinhas. Duas. E três ali, ó. Olha, Deus. Deu uma brecada, mano. Vendeu o que tinha que vender. Vou almoçar aqui e partir. Partindo ali pra treinar agora. Chegando aqui perto da academia já. E o que eu tô falando pra vocês? Eu não tenho meta. Tem gente que trabalha com meta. De valores, sabe? Meta de hora. Assim, eu coloco uma meta de trampo, né? É legal. Mas aí a gente vai vendo na pista. O movimento. Ver como o movimento tá. Já entrou uma grana legal. E... Sei lá. De ter uma brecada que nem hoje. Tava indo. Pô, eu pensei que ia vender tudo hoje. Aí tem que trazer o negócio pesado. E o solzão judia, hein? É trampo. É o que eu falo que é trampo, mano. Graças a Deus aí entrou um dinheiro legal. Graças a Deus. Vendi bem. As partes de eucalipto. Eles viram que deu. Trouxe três de eucalipto, ó. Vendeu as três de eucalipto. E um pouquinho de método. Um pouquinho de paçoca. Depois travou. Ficou duas horas travado. Já travou no método lá. Certo? Então... Tem gente que estipula a meta de valores. Ah, eu falei 50. Eu falei 100 contos. Abriu esse valor, a pessoa vai embora. Então, cada um. Cada um com sua estratégia. O que eu mostro é trabalho. Tá? E mostra o que é possível. Mostra o que é possível. Qualquer um faz trampo aí. Só na seguinte dica que eu falei. Encontrar o espaço onde não tem ninguém. E acreditar. Se dedicar. O contetor que eu uso. Talvez ajude, hein. Se não... Ó, suave. Suave mesmo. Olha o dinheiro que entrou. Me trocando. Traga a bermuda já. Entendeu? Traga a bermuda. Só troca a bermuda, né? E vou arrepiar. Ficou de bola, graças a Deus. Vambora. Arrepiar aqui. Aqui eu fico uma horinha. Horinha dez. Hora e vinte. Depende. Vambora. Agora é vambora, hein. Vai cá sumar um banho. Trampar. E trabalhar no vídeo. E é show de bola. Falta dois picos pra cair. Eu vendi a paçoca aqui. Eu vendi uma. Quase dezoito. Se isso aqui sobrou. As três de eucalipto aí, ó. Esse produto aqui foi o que eu levei pra pista. Tem uma de paçoca fechada. Uma. Duas. Três vimentos. Mais uma de paçoca aqui. Então é isso. Show de bola. Graças a Deus aí. Obrigado a todos os clientes que compraram o meu produto. Certo? A mesa é a zona. Assim, na hora que eu chego, tá? Depois eu organizo. Aqui é dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Sessenta. Oitenta. Noventa. Noventa e cinco. Noventa e cinco. E os quebraram aqui. Show de bola. Falta dois picos pra cair, como eu disse, né? Vinte e três dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vinte e três dias. Tá acabando já, sério. Cansaram, hein, Missosa? Cento e... Seis. Eu acabei de fazer o vídeo e acabei esquecendo. É, canseiro. Hum... Cento e dezesseis. E trinta centavos. Falta o picos pra cair. Cinco horas de trampo. Cinco horas. Valeu a Deus. Obrigado a todos vocês por compraram o meu produto. E até a próxima. A visão é passada com clareza. Você viu o resultado aí, Missosa? Sou de bola, pô. Cinco horas de trampo. Se dedicando. Arrepiando. É, que nem eu falei. Lá atrás. É... Acontece. Vênus é imprevisível. Uma hora você... Bum. Tá ligado? Vinte pra caramba. E uma hora vai dar uma brecada. E faz parte do negócio. Faz parte do trabalho. Só quem trabalha na rua sabe. Eu mostro meu dia a dia. Eu mostro a realidade. Eu não fico inventando conversa fiada. O papo é esse. E esse é meu trampo. Secotri. Eprendendo. Ah, não tô cansado, hein? Estrela pesada. Braço aqui. Ó, Maria. Olha. Essa colinha pesadinha ali ainda. Meio que eu queria vir com ela vazia. Ia ajudar bastante, né? Mas é isso. Faz parte do negócio. Faz parte do trabalho. O tempo tá fechando, hein? O tempo tá fechando. É isso. Deixa o like aí se gostaram do vídeo aí. Só tenho a agradecer. Agradecer a Deus. E a cada um de vocês aí. Bora. Bora. Vai pra pista que é sucesso. Ô, bichão. Bora. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus.